Amém Ele tira a tua filha da prostituição Louvado seja o nome do Senhor Ele cura, Ele liberta e Ele salva E ainda leva para morar na glória Louvado seja o nome do Senhor Jesus E esse Jesus Ele está aqui Ele quer salvar a tua vida Ele quer restaurar a tua família Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Louvado Rei é bem assim O medo chega e há Destrói a paz Que o Senhor Não é tão Sei, é bem assim É tão difícil Suportar O medo a dor E essa lágrima Não sabes mais o que fazer Sem me currar aonde A única certeza Que Chegou o fim Mas que Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Eu vou ter seu único filho Vou morrer por nós Eu vou morrer por nós Eu vou morrer por nós E o fome Eu vou morrer por nós Que tudo que não nasceu para sofrer Hoje Deus tem que me reforrer Aleluia O Senhor é Deus O Senhor é o Senhor Feliz e prometeu Te considero O mundo mais te vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Feliz e prometeu Te considero O mundo mais te vencedor Aleluia, escute! Mas se Deus mudou A minha vida Também vai mudar A tua história Deus é o meu Seu único filho Pra morrer por noite Eu vou adorar Deus é o meu Seu sangue Por você E também por mim Você não nasceu Para sofrer Hoje o meu Deus Já se pode ser feliz Vai te levantar Tão calador Ele tem a sua vida 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 O Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Feliz e prometeu Ele vai te dar A tua vitória Aleluia Confia Sonha Agora o tempo a Deus te fez parar Volte a Sonha Que todo o tempo É só te preparar Confia Sonha Quando a vida realiza Sonho Confia Sonha Aleluia Viva o Senhor Confia Sonha Que todo o tempo a Deus te fez parar Confia Sonha Quando a vida realiza Sonho Confia Confia Sonha Deus ainda realiza sonho Deus ainda realiza sonho Sonho Aleluia Aleluia A perdão está perto de você Já de hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que seus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Tenha uma promessa Tenha uma promessa pra você Tenha uma promessa pra você Porque tem um conflito especial Que se fez Eu sou natural Eu sou a água que procura no deserto E quando pensa que estou longe Estou perto Socorro O medo é desde que quando entra na simulação Eu sou o Aquele que exalta no momento certo Eu abençoo E faço a obra por completo Aleluia Amém 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 A perdão está perto de você A grande GLO... A grande Ö批 vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que seus olhos podem ver Se quem te fez chorar vai entender Tenha uma promessa pra você O que tenha um bom fogo especial Que se sente sobrenatural Que se sente sobrenatural Aleluia, Deus! Não tenta agora Confia que a história não vai terminar Assim, descanse em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz Não tenta agora Confia que a história não vai terminar Assim, descanse em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz Fazendo assim, você será muito feliz Aleluia! Eu vou te dar de mão em nome do Deus Agora, e abra teu coração para Jesus esta noite Amém?